Essa é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada Brasil, é o de gás, é isso Bora pra mais uma! Hoje vai rolar resenha, e você está convidada Vem dando xerecada, na conta da minha vara Vem dando xerecada, na conta da minha vara Vem jogando, vai xerecar, na conta da minha vara Oi vem jogando, vai xerecar, na conta da minha vara Vai, bota a mão no chão, vai tomando sua petada Agaixa no macete que as menina tá treinando igual Vai dar xerecada, na conta da minha vara Vem dando xerecada, na conta da minha vara Vai dar xerecada, na conta da minha vara Vem dando xerecada, na conta da minha vara Ela desce com a mão no joelho, ela sobe e balança o peito Ela desce com a mão no joelho, ela sobe e balança o peito Ela vem no movimento, ela faz nesse molejo Vem novinha, enche meu pó de beijo Então vem, na minha, enchei meu pó de beijo Ela desce com a mão no peito, solta com a mão no peito Ela desce com a mão no peito, solta com a mão no peito Ela faz um movimento, ela tem esse molejo Hoje vai rolar resenha, e você está convidada Vem dando xerecada, na conta da minha vara Vem dando xerecada, na conta da minha vara Vem jogando, nas xerecadas, na conta da minha vara Vai, bota a mão no chão, vai tomando charpetada Agachando o martete que as menina tá treinado igual Vai dar xerecada, na conta da minha vara Vem dando xerecada, na conta da minha vara Faz da xerevada, na ponta da minha vara Vem, dando xerevada, na ponta da minha vara Ela desce com a mão no joelho Ela sobe, balança o peito Ela desce com a mão no joelho Ela sobe, balança o peito Ela vem no movimento Ela vai nesse bolejo Vem, novinha Enchei meu pó de beijo Então vem, novinha Enchei meu pó de beijo Ela desce com a mão no joelho Sobe a mão no peito Ela desce com a mão no joelho Sobe a mão no peito Ela faz um movimento Ela tem esse bolejo Essa é a tropa dos fluxos